Opa, beleza galera da Solo Sagrado Cards? Galera, toda sexta-feira é dia de sorteio do Vale R$50,00 em compra, certo? Então vamos saber quem vai ser o grande ganhador ou ganhadora dessa semana, vamos nessa? Mas antes eu só quero falar o seguinte pra vocês, amanhã fiquem atentos no Facebook, na fanpage da Solo Sagrado, tá na descrição, é muito simples uma parada que vai acontecer lá e podem ficar felizes. Olha só, 3, 2, 1, 2 horas da tarde vai sair um post de outro sorteio, só que esse sorteio é especial de Natal, onde a Solo Sagrado vai colocar o sorteio, como eu falei pra vocês, amanhã, e esse sorteio vai ser finalizado dia 28 de dezembro, ou seja, vai passar pelo período de Natal, aonde a Solo Sagrado vai sortear um produto de Yu-Gi-Oh! muito épico. Tá preparado pra saber qual é? Vamos lá, é do Yu-Gi Legendary Dex, exatamente, cara! Então esse produto vai ser sorteado pra vocês e o post começa amanhã, 2 horas da tarde. Fiquem atentos, participe! Pra participar é muito simples, eu não vou dar mais spoiler. Vê lá no post de 2 horas, ok? No post você vai ter tudo o que precisa saber pra participar daquele sorteio, certo? Do Yu-Gi Legendary Dex, mas você também pode participar aqui desse R$50 em vale-compras, ok? Então pra participar é muito simples, na descrição do vídeo agora, nesse exato momento, ter o link do post também no Facebook. Você vai curtir e compartilhar ele no modo público, ok? Feito isso, vai no segundo link aí na descrição do vídeo, que é o aplicativo do Sorteia-me. E aí, nesse aplicativo, você vai clicar em Quero Participar. Feito tudo isso, ok, você está vale, está participando. E aí, quem sabe, na sexta-feira que vem, você não é um grande ganhador ou ganhadora dos R$50 em vale-compras aqui na Solo. E o processo vai ser o mesmo, galera, né? De amanhã, 2 horas da tarde, com o Yu-Gi Legendary Dex, ok? Então fiquem atentos na fanpage também amanhã. Bom, galera, então vamos nessa sorteio dessa semana. Nós temos 438 pessoas participando. Vamos lá, então, a Sortear. Vamos nessa. Quem vai ser o grande ganhador ou ganhadora. Vamos lá, pá, pá, pá. Ok, número de ganhador, apenas um. Vai torcendo, cara. Vai que é você, véi. Vamos lá. Ok, já temos o nome da pessoa. Eu falei véia, mas pode ser véia também. E vamos lá, foi a Benúzia Cardoso. Vamos ver se ela fez tudo certinho. Vamos ver se o post é ok. Bom, o Facebook, ele tá dando esses problemas, né, cara? Indisponível, mas tem nada não. Vamos copiar aqui, ó, o nome dela. Ok. E vamos colocar aqui, ó. Porque às vezes a gente pode encontrar por aqui. Ok, tá aqui, ó. Benúzia Cardoso. Ok, já tô vendo que teve uns moleque aí que colocou a mãe pra participar do sorteio pra ter mais sorte, hein, véi? E aí, o perfil está funcionando, está ok, certo? Ela tem 207 pessoas, tem várias fotos aqui. E ela tá participando assiduadamente, assiduamente, né, do nosso sorteio, tá beleza? Tá aí, massa. Perfil extremamente válido pra participar do sorteio. Fiquem tranquilos, isso aqui foi vale isso, tá? Coloca a sua família pra participar. Curta a fanpage da Solo Sagrado, curta os posts, compartilha mal do público. Aqui a gente já tá vendo que ela compartilhou, né? E rapaz, olha só. Compartilharam há pouco tempo, oito horas atrás, e teve essa sorte, hein, mano? Mas enfim, vamos nessa. Ela não acabou, não. Eu ainda quero ver se vai aparecer aqui, embora já apareceu ali, né, véi? Vamos ver. Cadê o nome da pessoa? Tá aqui. Benúzia Cardoso. Tá aqui, né? Exibir a Nexo, ok? Beleza. Fechou, galera? Então, parabéns, Benúzia Cardoso. Provavelmente foi o filho dela. Por quê, galera? Tem muita criança que não tem Facebook, tá? Que os pais não deixam, então acaba participando pela mãe mesmo, ou pela tia, pelo alguém da família, tá certo? Então, parabéns, Benúzia Cardoso. Ou você, se for um grande jogador de card game, você ganhou, certo? São 50 reais em vale-compras na Solo Sagrado. Entre em contato com a Solo Sagrado. O e-mail está na descrição, ou você pode entrar em contato também através da fanpage da Solo Sagrado, que também está na descrição, certo? Entre em contato. Fala que você foi a grande ganhadora. Com certeza, né? Eles sabem quem é. Então, não precisa vocês tentar fazer que ganhou e não ganhou. Não façam isso, valeu? E fica tudo certo. Galera, é isso. O sorteio vai ficando por aqui. Acreditem. Façam tudo certinho. Coloca aí também a sua família para participar. Principalmente você, garotinho, garotinha, que não tem Facebook ainda, não tem problema. Faz igual essa aí. Coloca a sua família para te ajudar nesse sorteio, tá? E como eu falei, não se esqueçam, amanhã é um outro sorteio dessa vez de Natal. Especial de Natal, do UBS Legendary Tax. Valeu? Uma boa sorte para vocês nos dois sorteios. E semana que vem, semana que vem, lá para o dia 28, certo? Eu estarei aqui novamente para realizar ambos os sorteios para vocês, beleza? Sexta-feira que vem provavelmente não teremos sorteios, porque vai ser dia de Natal e tudo mais. Então, todo mundo vai estar com a família, inclusive eu. Mas eu volto na segunda-feira, dia 28. Valeu? Galera, forte abraço e acreditem, tenha fé, faça nesse artigo que você pode ser o grande ganhador dos dois sorteios. Forte abraço e fui!